Olá, galera! Aqui é a Reva Fazer Mais Um Game, divertindo pra vocês, meu povo, na casa da professora malvada. Pra quem tá chegando aí agora, não conhece o canal, seja bem-vindo. Todo dia, todo dia, galera, às três da tarde tem professora malvada. Às dez, à uma e às sete tem outros vídeos, mas às três é sempre professora malvada, galera. Quem é que curte e grita? Eu! Eu! Scary Teacher Misty Véia! Porque hoje, gente, a véia é muito vaidosa, né, meu povo? Aliás, eu vou deixar de palavra secreta, vaidosa, beleza? As primeiras pessoas a comentarem vaidosa vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou vaidosa? Olha lá e não vale mentir, não. Quer ajudar o canal? Aproveita e compartilha o game com um amigo que ajuda muito. Gente, a véia é muito vaidosa, como eu tava falando aí pra vocês, e hoje ela vai ao salão. Tem uma fase aqui, galera, onde a gente trola o cabelo da professora malvada, que é essa daqui, Bad Hair Day. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, além de deixar ela careca, tem várias formas de mudar o cabelo da professora malvada nessa fase. A gente consegue pintar o cabelo dela, a gente consegue colar o cabelo dela e fica estiloso com gel. É muita coisa que a gente consegue fazer aqui. E eu tô vindo hoje aqui, galera, pra mostrar todas as formas de trolar o cabelo da professora malvada nessa fase. Belezinha, belezura? Então, bora pro game! Olha lá, galera, a professora malvada é obcecada com o cabelo dela. Vamos pegar ela onde dói e vamos colocar alguma coisa no shampoo. Gente, ela ama esse cabelão. A gente já veio aqui, já mostrou... Eu já mostrei aqui em vídeos separados, beleza, galera? As coisas que a gente pode fazer com o cabelo dela. Mas hoje eu vim aqui pra mostrar tudo junto, como que a gente pode trolar a véia. Então, vamos primeiramente, galera, aqui, pra ver o que a gente acha aqui, galera. Olha lá, olha lá! Né, décas, né? Né, décas! Então, a gente vai ter que pegar... Eu vou começar, galera, colando o cabelo dela, porque muita gente não sabe que dá pra colar o cabelo dela, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde a véia tá. A gente vai ter que pegar, galera, a cola invisível. Que cola é essa, Renatinha? Antes das atualizações recentes, galera, tinha uma cola que ficava aqui. E agora ela fica invisível pra dificultar a nossa vida, galera, aqui, ó. Aqui. Cadê a cola, Renatinha? Gente, olha só, nenhuma cola em cima da mesa, né? Mas se a gente procurar aqui com o cursor... Ó, ó! Glue! Glue, que é cola em inglês. Peguei cola, viu? E aí, já até apareceu aqui pra eu colocar no shampoo dela e arruinar o cabelo dela. E é o que a gente vai fazer, né? Ela quer... Ela quer deixar o cabelo bonito? Vamos deixar? Não, galera! Ó, vamos colocar no shampoo dela. E vamos correr. Essa é uma das... Ai, meu Deus, ela já tá vindo! Ela tá me vendo! Vai embora, Renatinha! Ah, pula a bateria! Ah, vai! Vai, 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 vai! Beleza, galera! Já foi! Vou por aqui na árvore pra não ter dano. E vamos esperar aqui pra ver como é que vai ficar o cabelo da véia. Vai ficar topzera, galera! O cabelo da véia. Mas tem mais formas, hein, galera! Vou mostrar várias formas da gente trollar o cabelo da véia nessa fase, beleza? Muita gente pediu aí pra mostrar. Vamos mostrar, galera! Ó, ela tá chegando. Ó, que beleza! Toma um banhinho, véia! Eu coloquei algo especial no seu shampoo pra deixar o seu cabelo ainda mais em pé. Já é em pé, né, gente? Vamos deixar o cabelo dela ainda mais em pé, galera. Olha lá, gente! Ô, meu Deus do céu! Tá passando. Ó, shampoozinho. Gente, olha como vai ficar. Olha como vai ficar! Gente, olha isso! Parece tomar um choque! Olha isso, galera! Meu Deus do céu! Meu cabelo tá horrível! Ah, ela vai chorar! Chorou! Galera, mas a gente vai fazer de novo. Então, fiquem aí até o final pra vocês descobrirem todas as formas, tá? Vocês têm que ficar aí até o final, senão vocês não vão saber todas as formas de trollar o cabelo da véia. Então, vamos dar um replay e vamos de novo. Bora lá, galera! Mais uma vez, professora malvada é obcecada com o cabelo dela. Quem aí também, gente? Adora o cabelo e ia ficar maluca igual a professora malvada se, de repente, o cabelo ficasse todo colado, galera. Todo colado. Galera, agora, outra forma que a gente tem de trollar o cabelo da véia é pintar, né, gente? A véia tá sempre com esse cabelo cinza, sem graça, de véia, né? Vamos pintar o cabelo dela pra deixar o cabelo dela mais bonito, né, meu povo? Deixa eu chamar aqui a véia. Vou tocar a campanha aí pra véia descer pra gente poder fazer com calma. Agora, nessa atualização, quando a gente toca, ela desce de verdade, né? Ó, tem gente na porta, senhora! Vem abrir aqui! E aí, enquanto ela vai lá pra baixo, a gente sobe aqui, pra gente poder fazer essa trollzinha com calma. E agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos esperar ela descer. Senão ela vai ver a gente, né, galera? Outra forma de trollar o cabelo da véia. Eu vou por dentro pra ela me ver. E vamos lá pra mais uma forma no nosso Salão de Beleza Renatinha, né, galera? Outra forma é colocar tinta. Só que eu vou tentar o seguinte, galera. Tem uma tinta que a gente compra, né? Será que se a gente colocar a tinta que compra, dá alguma diferença? Olha só, tá vendo? Opa! Não dá pra colocar a tinta que compra, galera. Não dá pra colocar. Comprei aqui pra testar. Eita, que a véia já tá vindo, meu Deus! Vamos colocar, então, essa daqui. Que essa daqui dá pra gente colocar, galera. Só que nessa daqui, galera, ela gosta do cabelo. Essa é a questão, né? Quando a gente coloca essa daqui, ela gosta. Então coloquei, né, uma tintinha no shampoo dela. E vamos ver o que vai acontecer. Vê, tá indo! Toda feliz e contente, galera. Olha lá, ó. Entrou na banheira, meu povo. Entra na banheira! Vai, véia! É um shampoozinho, shampoozinho. Lava direito esse cabelo, hein? Senão vai ficar com piolho. Ah, tá lavando. E vamos ver. Gente, olha que fashion! Ficou uma véia fashion, né? Até ela gosta, gente. Olha lá, ó. Até ela gosta. Ficou uma véia fashion! Salão de Beleza Renatinha. A véia aprovou esse look dela. Os looks da véia, galera, no Salão de Beleza Renatinha. E vamos lá pra mais uma forma de mudar o cabelo da véia no nosso salão. Bora lá! Bora lá, galera! Professora movada é muito obcecada com o seu cabelo. Vamos pegar onde dói e vamos trollar o cabelo dela. Será que a gente consegue cortar? Só cortar e não tirar? Porque tem uma tesoura que fica por aqui, né, galera? Vamos ver se a gente acha tesoura. É aqui ou no... Eu acho que é no... Acho que tem uma aqui. E tem uma lá no... Aqui, ó. Tem uma aqui. E eu acho que tem uma no depósito também, né, galera? Vou pegar aqui. Eu acho que não vai dar pra cortar. Porque não tem como colocar uma tesoura dentro do shampoo, né? Mas a gente pode tentar. A gente tá aqui pra tentar tudo. Toquei aqui, galera. E vamos lá! Vamos subir. E bora lá pro Salão de Beleza Renatinha. A véia tá indo no salão, gente. A gente montou um salão em casa. Que é coisa mais VIP. Atendimento mais VIP do que a gente tá fazendo aqui. Vai colocando aí qual estilo de cabelo da véia que vocês mais curtiram até agora. Gente, eu gostei até do colado, hein? Eu achei topzera. Eu achei que o colado ficou um estilo rock'n'roll, né? Véia do rock'n'roll. Vamos ver se vai aqui. Não vai, galera. Então, vamos colocar isso daqui, que é o Hair Removal. Que quer dizer removedor de cabelo. E vamos ver qual vai ser o próximo estilo de cabelo da véia. Ela tá vindo pra cá, hein? Eu vou correr, eu vou correr! Eu vou correr porque eu sou corajosa! Vem, véia! Vem atrás de mim, véia! Vem, véia! Gente, então a gente já conseguiu colar o cabelo da véia. A gente já conseguiu pintar o cabelo da véia. E agora a gente vai deixar a véia carequinha. Carequinha, gente! E aí vocês vão votar aí qual penteado do Salão de Beleza Renatinha a véia ficou mais topzera, gente. Vamos ver, vamos ver! Vai, véia! A gente quer ver seu terceiro look. Opa! Olha lá! Tá indo lá tomar um banhinho, né, véia? É bom, né? Toma um banho que eu tô sentindo seu CC daqui. Tá horrível! Vai lá, véia! Lava esse cabelo direito. Tá lá, tomando banho. Passou o shampoozinho especial do Salão de Beleza Renatinha. E agora, galera... Meu Deus do céu, gente! Tá carequinha! Perdeu todo o cabelo, galera! Olha isso! Meu Deus, tá parecendo até um ovo, ela! Gente do céu! Meu Deus do céu, galera! Gente, vota aí, gente! Qual foi o cabelo que você achou mais topzera? Qual foi o look que você achou mais topzera, galera? E deixa aí muito like, gente! Se inscreve no canal! Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! Leave me! E aí